Muito bem-vindo, mais um vídeo aqui no canal e hoje, como prometido, eu vou trazer a história de mais uma posição. A posição Rodeio, que até hoje é utilizada no mapa NUC e foi criado lá no CS 1.6. Essa é uma história legal, uma história divertida, porque na época eu também participei da criação do nome dessa posição. E o que acontecia? A gente tinha um centro de treinamento e tinha as LAN houses também. Onde tinha muita rivalidade. Na época tinha o GC, que era o Game Crashers, tinha o G3X, tinha o MIBR. E o MIBR, por ser do Rio, eles acabavam tendo um distanciamento um pouquinho maior. E a gente, o G3X e o GC, tinha muita rivalidade, mas era comum a gente fazer treinamentos. E aí, muitas vezes, a gente fazia os nossos próprios corujões na LAN house, no nosso gaming office do G3X. Isso daí foi mais ou menos lá para 2003, 2004, mais ou menos. E aí surgiu o famoso time chamado Rodeio, que era formado pelo... Quem compunha o time, basicamente, era o Beto China, que era o manager do GC, o Apoca. E aí sempre tinha alguns jogadores que completavam o time do Rodeio, que eram sempre jogadores muito esquilados. Tinha a Fênix, tinha o Beat, tinha o Tom, tinha o BTT, jogadores que normalmente o Chuck, jogadores que eram do GC. E a gente, pelo outro lado, montava a nossa panela ali, mas o intuito maior era sempre a diversão. O intuito maior era sempre a gente passar ali um momento de alegria e de diversão e fazer essa disputa, que era muito legal, era muito bacana. E aí criou-se o nome do time que chamava Rodeio. Para quem conhece o Beto China, sabe que na época ele gostava muito de Rodeio. E aí ele trouxe esse lance do Rodeio, do Rodeio, Rodeio Team. E aí era muito engraçado, era muito divertido, às vezes a gente ganhava, às vezes a gente perdia, mas sempre era muito gratificante fazer esses corujões, passar a madrugada inteira jogando e desafiar o time do Rodeio, que era uma coisa, diz a lenda, que o Rodeio nunca perdeu na lã com a sua formação completa. Eu já não acredito tanto, porque teve algumas vezes que a gente ganhou, mas era muito difícil a gente ganhar do Rodeio. E a ideia da brincadeira era sempre a gente fazer compor os times profissionais, os jogadores profissionais, com os nossos managers, os nossos amigos. Então era um jogo muito mais for fun, muito mais para divertir mesmo e para dar uma desestressada, porque é isso, jogador profissional desestressa jogando. A gente também acontecia isso, e aí o nosso passatempo era disputar e o Rodeio jogava tanto na internet quanto online nos nossos corujões. E aí, no mapa específico, o Nuke, eu vou deixar, dessa vez eu vou deixar um print bem grande da Nuke e da posição nesse momento aqui, da onde é a caixa do Rodeio, porque o infeliz do Beto e do Apoka, eles sempre armavam um plano para ter alguém deles, algum deles, ficava nessa caixa, atrás dessa caixa, enquanto o outro ficava tentando distrair e fazer uma outra posição. Então, como sempre a gente encontrava esses newbies, no bom sentido, atrás daquela caixa, aquela caixa ficou sendo apelidada de Rodeio justamente por isso, porque levou o nome do time, que era do Beto, e também o Apoka jogava junto, levou o nome deles e eles fizeram essa posição, você não tinha dúvida, você podia entrar ali que ia ter algum deles sempre ali naquela caixa, e aí se deu o nome de Rodeio, a gente fez essa homenagem, tá no Rodeio, tá no Rodeio, era o Rodeio Team, um time muito difícil, muito difícil de se ganhar, eu ainda lembro, era muito difícil, era muito complicado, às vezes a gente ganhava, às vezes a gente perdia, mas a diversão era sempre garantida. Mais uma história, uma história rápida, mas agora você sabe o porquê, você sabe que existia um time chamado Rodeio, que era composto por essas pessoas que jogavam demais e tinham pessoas muito bacanas, e a gente fazia o nosso mix ali, que cada hora tinha um nome diferente, mas a gente sempre tentava enfrentar o Rodeio. Eu cheguei, inclusive, a jogar algumas partidas pelo Rodeio, e aí sim a gente não perdeu. Aí eu garanto que jogando pelo Rodeio eu fiquei invicto. Mas é isso daí, galera, eu acho que é importante trazer a origem, a história das posições, essa daí veio lá de 2004, e agora você tem mais uma história, mais uma posição que você sabe contar o porquê do nome, e ela ainda é utilizada até hoje. Então, eu fico feliz que a ideia do Rodeio Team e a caixa, onde eles sempre ficavam, ganhou esse nome de Rodeio muito mais do que merecido. Então, fico por aqui, até o próximo vídeo, tamo junto. E eu mudei minhas redes sociais, na verdade, o Facebook agora é Gaulesse. Então, não se esqueça, o Facebook Gaulesse, Instagram Gaulesse, Twitter Ale Gaulesse. E se você tiver algum amigo que te perguntar algum dia como você descobriu a história do Rodeio, é só compartilhar, indicar o canal aqui. Grande abraço, até a próxima.